Ele quer sair no sábado com uma festa com os amigos que bebem demais. Tá, o que isso significa? Ele está achando que é interessante sair com os amigos que bebem demais. Agora, o que você pode fazer se você quer que ele não vá? Você pode, gentilmente, não ir junto. E não brigar assim, ah não, pelo amor de Deus, não vai, porque nossa, você vai beber demais. Não, 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 meu amigo. Não, meu amigo. Você acha que é legal ir lá? Tá, tá, ok, eu não concordo, isso me entristece, porque eu fico desconfortável, fico insegura. Mas isso, né, estou falando dos meus sentimentos, você não é obrigado a fazer nada disso. Agora, você vai fazer isso, vai sair com seus amigos, vai se divertir com eles, né, você não acha que é um problema isso, eu vou fazer outra coisa. E ao mesmo tempo, eu digo, olha, eu não vou ficar nas suas mãos, você vai ir, beleza, eu preferia estar com você sóbrio. Mas eu também não vou ficar indo atrás de você para ver se está tudo bem, se não está. Ou indo atrás para ver se você, sei lá, precisa de carona para voltar para casa. Ou discutindo, arrumando briga com seus amigos. E aí, você criando um bom relacionamento e entendendo melhor a cabeça dele, você vai começando a ver aonde é que esse tipo de comportamento não é compatível com a vida dos sonhos dele. Por exemplo, curtir um final de semana legal com uma pessoa bacana como você. E aí é mais uma razão do porquê você não vai ficar atrás dele, implorando pela presença majestosa dele. Porque não é o caso. A presença majestosa é a sua.